O CCSH, Centro de Ciências Sociais e Humanas, está promovendo o primeiro concurso fotográfico do centro, Olhares sobre o CCSH. O concurso é voltado aos alunos, docentes e técnico-administrativos da unidade. Ele busca incentivar os participantes a perceberem as pessoas, os espaços e a dinâmica de convivência do CCSH através da fotografia. O concurso é justamente para a gente criar uma identidade do CCSH, que é um centro diverso. A gente sempre fala que é o maior centro de ensino da UFSM, temos 21 cursos de graduação e 11 programas de pós. Então é um centro bem diverso e a gente quer criar essa identidade da diversidade de vários olhares sobre o centro. Dez fotos serão selecionadas na premiação e serão impressas e molduradas para compor um painel fixado na nova biblioteca do centro. As inscrições para o concurso vão até o dia 18 de outubro e devem ser feitas através do e-mail concursofotografico.ccsh.gmail.com Legenda Adriana Zanotto